Nesta quinta, o que faz o coração bater mais forte? Esta noite promete. Recusar propostas tentadoras? Vamos lá! Arriscar um milhão de reais? Vamos ver. Ou ir até o fim? É muito mais emocionante, é o Rua? Decisões difíceis que podem mudar uma vida? Topa ou não topa? Um jogo que vai além dos limites da emoção? Um milhão. Topa ou não topa? Nesta quinta, oito e meia da noite, no SBT. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho